Meu jackson. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. VÍDEO. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Oron encontra um problema por causa de Neva. Depois de caluniar Neva, Oron vai para a prisão. Oron nunca espera isso. Oron fez um grande favor a Neva e salvou-a das mãos dos inimigos. Ele também sabe quem o sequenstrou. Ele também o leva à delegacia. Mas o homem diz, não fui eu. E Neva diz, eu vi quem fez isso. Ele diz, já somos inimigos de Oron e é por isso que ele me sequenstrou por seus inimigos. A polícia prende Oron. Ira começa a chorar. Ele sora como se nunca fosse sair e está com muito medo. Você que aluniou meu filho, desafia a Neva. Ele diz, ah, Ira também veio. Você é o convidado desta casa, acrescenta. E Neva acrescenta que seria muito melhor para você se desistisse de possuir ações de sua empresa. Ira também os ouve. A Fife tem dificuldade em ficar de pé quando ela é real. Ele está com muito medo. Ele diz que você transferirá as ações da empresa para mim e retirarei todas as acusações. A Fife está com muito medo. Filho ou empresa? A Fife será pobre? A empresa está saindo? O que Oron fará se ouvir isso? Neva também admite que caluniou. Isso é tão ruim. O advogado diz que o Sr. Oron não será julgado sob detenção. Oron vai para a prisão. Ele está muito infeliz. Como ele admitirá ter feito algo que não fez? A Fife começa a chorar. Ira também chora. Ele vem até você. Ele lhe pergunta, você vai deixar Oron ser julgado inocentemente? A Fife começa a chorar muito. Na verdade, não se sabe quem está certo e quem está errado. Mas ele ainda não acredita que Ira Oron faria tal coisa. E o que acontecerá com a mansão Neva? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira deixa o hospital. Mas ele quer sair do hospital não porque se sinta muito, muito bem. Oron pergunta ao médico se é possível e diz que se todos os cuidados forem feitos em casa, será possível se for criado um ambiente limpo para Ira. Oron diz que pode criar esse ambiente e que vai cuidar muito bem dele, mesmo que eles saiam do hospital. Ira volta para casa. Enquanto todos na casa pensam que ele é o assassino, Oron diz a ele que você não é o assassino, eu vou provar. E ele conserta o computador para Ira e traz o vídeo de uma garota chamada hoje. E ele faz Ira assistir. Ira observa e diz que não sou um assassino e eles estão muito confortáveis. Mas o conforto total não pode ser fornecido para Ira. Há perguntas que ele quer fazer a Oron. Há quanto tempo Oron sabe dessa situação? Porque ele esconde quando sabe que Ira não é o assassino. Ele não deveria ter contado a Oron. E depois de assistir ao vídeo juntos, ele pergunta há quanto tempo você sabe que eu não sou o assassino? O que Oron dará a isso? Ele vai responder? Porque Oron não disse tal coisa imediatamente. Por favor, continue assistindo. Eu não sou o assassino. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Oron encontra um problema por causa de Neva. Depois de caluniar Neva, Oron vai para a prisão. Oron nunca espera isso. Oron fez um grande favor a Neva e salvou-a das mãos dos inimigos. Ele também sabe quem o secunstrou. Ele também o leva à delegacia. Mas o homem diz, não fui eu. E Neva diz, eu vi quem fez isso. Ele diz, já somos inimigos de Oron e é por isso que ele me secunstrou por seus inimigos. A polícia prende Oron. Ira começa a chorar. Ele sora como se nunca fosse sair e está com muito medo. Você caluniou meu filho, desafia a Neva. Ele diz, ah, Ira também veio. Você é o convidado desta casa, acrescenta. E Neva acrescenta que seria muito melhor para você se desistisse de possuir ações de sua empresa. Ira também os ouve. A FIF tem dificuldade em ficar de pé quando ela é real. Ele está com muito medo. Ele diz que você transferirá as ações da empresa para mim e retirarei todas as acusações. A FIF está com muito medo. Filho ou empresa? A FIF será pobre? A empresa está saindo? O que Oron fará se ouvir isso? Neva também admite que caluniou. Isso é tão ruim. O advogado diz que o Sr. Oron não será julgado sob detenção. Oron vai para a prisão. Ele está muito infeliz. Como ele admitirá ter feito algo que não fez? A FIF começa a chorar. Ira também chora. Ele vem até você. Ele lhe pergunta, você vai deixar Oron ser julgado inocentemente? A FIF começa a chorar muito. Na verdade, não se sabe quem está certo e quem está errado. Mas ele ainda não acredita que Ira Oron faria tal coisa. E o que acontecerá com a mansão Neva? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.